Já estou voltando. Olha, delícia de programa, hein, gente? Literalmente. Muito bom dançar, né? Faz um bem pra caramba, pra saúde, pra tudo, pra cabeça, pra tudo, né? Bom, mas vamos falar de coisa boa também? Mas assim, coisa que você acha que é boa, mas que não é boa, não é boa. Compliquei, né? Mas, ó, pra descomplicar aqui com a gente, tô recebendo a nossa Nutrilinda, Fernanda Gonçalves. Prazer te receber aqui novamente. Oi, Nina. Ai, eu amo. Obrigada. Muito bom, né? Muito bom. Só que hoje vai ser de uma forma um pouquinho diferente, as pessoas estão acostumadas a te ver na cozinha, né? Verdade. Mas essas coisinhas que a gente vai mostrar aqui pra vocês, não dava nem pra trazer aqui pra cozinha, né? Não dá, porque aí pra trazer eu tenho que comprar e aquela comida que eu tô, né, recriminando, aí eu vou trazer e como é que eu vou fazer? Não tem nem coragem de dar pra alguém, né? Porque eu tô falando mal dele aqui. Então, eu falei, é melhor pegar foto e a gente vai fazer em slide. Fica mais acessível, né? E também não fica essa de querendo o que eu vou fazer com a comida, né? Eu também não ia comer, porque eu já não como mesmo. O Gilberto tá dizendo ali que ele ia comer. Ele disse que vai sair daqui, gente. Vai me abandonar aqui no estúdio que ele não vai nem ver. Ele já viu umas fotos, né? Mas a gente vai falar hoje um pouquinho sobre os falsos bons alimentos, porque acontece e com uma frequência maior do que a gente imagina e até nos nossos passeios pelo mercado a gente costuma ver isso. As pessoas indo em alguns produtos, ah, esse aqui é mais light, ah, esse aqui é diet, ah, esse aqui é fit, ah, esse aqui é melhorzinho, esse não tem isso, não tem aquilo. E na verdade a gente tá se enganando até por falta de informação, né, Fernanda? E a indústria tenta enganar muito a gente, né? Então, eles tentam vender a saúde num produto que não tem saúde, não vai te oferecer nada disso. Então, realmente a gente tem que ter muito cuidado e aprender a ler um rótulo, que pode ser até o nosso próximo tema, né? Como ensinar o consumidor a ver se aquele produto é legal pra ele, né? Eu acho que uma dica básica é dar uma olhada na lista de ingredientes e ver se tem número. Se tem número, coisa que você não conhece, sai correndo. Foge dele. Foge dele. Já é uma excelente dica. Já é uma excelente dica. Então, quando a gente vê, é cada sigla, assim, que a gente nunca, com números e tal, eu falo, não, gente, então, não é nutriente, sai correndo disso. Não é legal. É química, com certeza. É química, com certeza. Não vai valer a pena. É, tem aromatizantes, enfim, então tem que ter cuidado. Vamos ver, então, falando desses falsos bons alimentos aí, vamos ver a primeira foto? Vamos. E a gente já mostra pra vocês. Olha só, gente, biscoito de água e sal, geralmente quando a pessoa tá doente, né? Tá acabada, a primeira coisa que a gente compra é o biscoito de água e sal, que não vai ter problema. Primeiro que esse nome, água e sal, me irrita muito, né? Não é nada de água e sal. Eu falo, se fosse água e sal, o mar tava cheio, né? Vinha onda, voltava cheio de bolachinha. Então, realmente, não é água e sal. O que tem aí é farinha de trigo refinada, então, o que a gente sempre condena muito de refinada, refinada, então, a farinha não tem nada de integral. E muito açúcar, amido, gordura hidrogenada. Então, quando a gente para pra ver, fora que quatro biscoitinhos desses equivalem a um pão francês. E dificilmente as pessoas param em quatro, né? Então, vão comendo sem limites. E eu falo, gente, se for pra comer biscoito de água e sal, é muito mais interessante até comer o pão francês, que é mais gostoso, né? Sacia muito mais. E, assim, se for pra pensar em porcaria, vamos comer direito, né? Esse biscoitinho não tá com nada pra mim. Até os falsos integrais. Porque quando a gente vai conferir o rótulo, tem farinha ainda refinada e continua tendo açúcar, gordura hidrogenada. Então, não é um produto legal. Você tocou num assunto que eu até queria deixar até um testemunho, assim, o pessoal de casa. E eu falo muito. Quando eu vejo, eu falo, tá? Tô no supermercado, eu vi uma senhorinha. E que pelas compras que ela tinha no carrinho, porque aí você acaba reparando mesmo. Parecia que ela tinha alguma coisa, diabetes, alguma coisa nesse sentido, pelas coisas que ela tava colocando no carrinho. E aí eu vi ela comprando um pãozinho que tava escrito integral. Aí me deu aquele estalo, já aprendi a ler rótulo, eu fui olhar o bendito pão integral. Não tinha a farinha integral no primeiro ingrediente. Era farinha enriquecida com... Com ferreato do pote só. Ou seja, não é integral. Uma pessoa que precisa comer integral por questão de saúde, ela tá se ferrando ali naquele pacote. Com certeza. E isso é muito importante, porque o primeiro ingrediente da lista dos produtos, né? Da lista de ingredientes, enfim, o primeiro item que vem, é o que tem mais. Então, num produto integral, num pão integral, espera-se que a farinha de trigo integral seja o primeiro ingrediente. E, na verdade, eles botam a farinha de trigo comum, salpicam, né? Pra dar uma corzinha ali, marronzinha, da farinha integral. E já botam na embalagem como se fosse um produto integral. E a gente tem que ficar ligadinho nessa. Então, no caso dessa bolachinha de água e sal, você tá condenando aí justamente por conta dessa farinha também, né? Sim. A indústria, ela tem feito agora várias alternativas. Pode até ser que ela agora tá com um apelo um pouco mais saudável. Então, pode até ser que saia algum produto interessante. Mas, no geral, essas marcas mais comuns que a gente conhece, não são legais. Então, é bom a gente cortar da dieta. Existem outros tipos de produtos que você pode substituir. Pra quem gosta de comer uma bolachinha aí à noite, às vezes com chazinho, tem outras coisas que você pode substituir. Tem, tem produtos legais, com certeza. Vamos ver a segunda foto aí. Tem bastante coisa pra mostrar. Bisnaguinha também é muito comum. A bisnaguinha pra lanche de escola, né? Justamente, pra criançada, né? A bisnaguinha, ela... A gente até pesquisou uma, tem uma integral, mas que também não era tão legal assim. Mas é a mesma ideia. É muita farinha de trigo refinada, ou seja, não é nada integral. Tirando essa de integral, que depois a gente conversa aqui. Mas com muita gordura hidrogenada, amido, açúcar. Então, quando a gente para pra analisar, não é um produto legal. Principalmente pra criançada aí que precisa de nutriente, né? Sim. Então, e o produto integral que a Anina a gente investigou, ele tinha... Pra dar uma corzinha, eles ainda colocaram o açúcar mais cava, pra deixar um pouquinho mais marronzinho. E tinha muita frutose. O primeiro ingrediente era até uma farinha integral. Mas tinha muita frutose, tinha gordura e tinha três tipos de açúcar. Então, assim, realmente não é um produto bacana, assim, pra ser consumido. Eu sei que é muito chato a gente ficar falando que não pode, né? E aí, dá a sensação de cara, não pode nada. Mas pode muita coisa. Existem receitas maravilhosas também. Eu acho que uma dica legal é você começar a preparar as suas comidas em casa, né? Muito bacana. Então, tem receitas de pães caseiros. Você não vai ter conservante, não vai ter corante, não vai ter nada disso. Você faz em casa, dá pra congelar querendo, bota ali no forno rapidinho. Você ganha saúde, dá saúde pros teus filhos. E se a gente pensar em trabalho, essa questão de congelar já te adianta muito. Você não precisa ficar fazendo toda semana. Faz uma grande quantidade, né? Tira um dia pra fazer, né? Tira um dia pra fazer. Tira um dia pra fazer, já faz um monte de coisa, bota no congelador, já ajuda pra caramba, né? Com certeza, com certeza. De repente, sai até mais barato. Tem que ter o interesse em mudar, né? Porque, realmente, se a gente ficar dependendo desse mercado e a gente fica escravo de comer porcaria. Não, e nessa questão dessas bisnaguinhas, e a gente falou aqui da tal da bisnaguinha integral, que até eu comprei e mandei a foto pra Fernanda. Fernanda, dá uma olhada nesse aqui, que é o que a minha filha tá levando. O apelo pra criança, ele é muito grande, porque vem logo com personagem, vem logo com bichinho. O produto, falta pouco falar dentro do pacote, né? Falta, falta vir igual o McDonald's, com brindezinho extra, né? Falta isso. Realmente, o apelo da indústria é muito forte pra isso. Então, tem que ter muito cuidado, porque eles só querem vender. Eles não querem te dar qualidade de vida. Vamos ver a próxima foto. Barra de cereal. Gente, olha que desespero. Muita gente vai direto na barra de cereal pra ter dentro da bolsa, pra na hora de uma fome, não ficar com tanta fome assim, né? A gente sabe que a gente tem que se alimentar de três em três horas. E aí, qual é o problema da barra? A barra de cereal, bom, ela é de cereal. Então, cereal, a gente... Quais são os cereais, né? Então, tem arroz, normalmente são flocos de arroz, bolinhas de arroz, mas o arroz refinado, então arroz branco. Tem milho. Algumas tem até... Tem aveia. Algumas tem... Eles colocam até umas sementes, né? Castanhas, que eu acho até mais interessante. Mas o problema é a liga que eles dão nelas. Ou mel, muito mel, ou xarope de frutose. E algumas ainda são com chocolate, que não é um chocolate interessante. Então, assim, existem barrinhas que são muito legais. Eu até sempre mostro em consultório algumas. Mas a grande maioria, eu, assim, excluo com certeza. Tem uma marca, que aí eu não posso falar o nome aqui, porque eu sou impedida de falar o nome da marca, mas eu acho que a Fernanda vai captar a minha mensagem. Que a gente acha que ela é fit, ela tem um nome fit. A gente acha que é legal. E aí tem biscoito, tem biscoito de aveia, biscoito de aveia com mel, não, não, não. Ela tem umas barrinhas. Tem barrinha. A barrinha dela eu também não gosto. Ela tem uns biscoitos também, semelhante a água e sal, né? Que também não são legais. Então, é uma linha, assim, que eu acho que é a maior luta dos nutricionistas. Porque ela vende tanto essa imagem de ser uma empresa legal, de vender produtos interessantes, que não é a realidade. Então... E aí tem o apelo do nome também, né? Tem, eles botam... Taraná, fit. Eles botam fit. Aí o fit, a pessoa, opa, isso aqui é legal. Pum, aí a gente fica rindo aqui. E é o que fica, né? O nome fit, o nome detox, são coisas que chamam a atenção. Então, a indústria pega justamente nisso. Para ludibriar aí os consumidores, né? Vamos ver a próxima, então. Gente, ó, peito de peru, você já tinha me falado do blanquete, né? Eu conheci o consultório da última vez. Eu quase morri. Eu falei, gente, mas o blanquete, ele é tão branquinho, o peito de peru, ele é tão branquinho. Também não é legal. Não é legal. Não é legal porque é um embutido. Então, eles são da família dos... Da linguiça, da salsicha. E aí a gente sabe que o produto é feito com carne e pele de animal e é corado e tem um conservante chamado nitrito, que é altamente cancerígeno. Fora que tem muito sódio. Então, assim, eventualmente eu não vejo realmente problema em comer. Acontece que as pessoas comem duas vezes ao dia, todo dia. Com uma frequência muito grande. Com uma frequência muito grande. Então, e a gente vê que o câncer só tem aumentado, 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 né? E eu esses dias mesmo estava conversando com o meu marido e aí ele estava falando que o quanto que... Tem uma clínica aqui de Teresópolis, o quanto que cresceu o número de atendidos, né? Muito. Muito. Assustadoramente. E, nossa, por que que isso está acontecendo? Então, com certeza tem um impacto na alimentação. As escolhas, elas fazem diferença. Então, eu realmente não vejo problema em comer eventualmente. Agora, diariamente, com certeza não é uma opção legal. E aí também a gente pode encontrar um meio termo aí para quem gosta daquele sanduíche. Porque, geralmente, ah, o sanduíche natural, vou fazer na minha casa, pãozinho integral, boto uma pastinha, um alface, taco peito de peru. E acha que está comendo uma coisa super saudável, quando, na verdade, poderia ser substituído por alguma outra coisa. Com certeza. Até o frango desfiado é uma ótima opção. Melhor do que o peito de peru. Muito melhor. Que de peito de peru ali não tem nada, então. Não tem nada. Só tem? Às vezes pode até ter um pouco do próprio peito do peru, mas, com certeza, tem muita pele animal, né? E aí gordura. Então, não é um produto legal. Eu não indico com frequência. Então, gente, respira fundo porque tem mais, tá? Não acabou não. Vou para um brevíssimo intervalo comercial e eu volto já já porque a gente continua falando ainda de alguns alimentos aí que você, com certeza, tem sempre na sua casa. Acha que está consumindo coisa boa e, ó, não está não, tá? Já estou voltando. É rapidinho. Tchau.